Fala nerds, beleza? Eu sou o Caio e para o vídeo de hoje a gente vai jogar um jogo chamado Mr. Shift que me disseram que é o jogo do Noturno, aquele mutante da Marvel lá que é azul, meio roxo que se teletransporta Vamos ver se esse jogo é bom mesmo, então já deixa o seu gostei aqui no início do vídeo pra você não esquecer no final e se inscreva no canal porque estamos quase batendo a meta dos 100 mil nerds inscritos aqui no canal, beleza? É isso então e vamos pro vídeo Vamos lá então pessoal, New Gamer Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se é bom mesmo esse joguinho Olha 3, 2, 1 Eita Eita merda Ih, rapaz, o que eu faço aqui? Ah O que é elevador? Ó, eu não sei falar Eu sei falar em inglês, vou traduzir aqui pra vocês Ela falou assim, ó, se inscreve no canal Porque tem vídeo novo quase todo dia Ah Joguei mais lindo, rapaz, ó Mas é mesmo, igual o noturno, ó Ó Do outro lado do botão aqui Teleporta, ó E dá até o rastro, igual o do noturno Essa fumaça Tipo uma fumaça roxa, preta Igualzinha do noturno Vamos ver Ó, tem um cara ali pra gente bater, matar, eu acho Vamos lá É isso mesmo, vamos lá Tá com uma arma ali, ó Tá, como que eu bato nele? Ó Ah, caraca Aprendi Eita, eita, eita Eita, bate Eita, foge Foge Joga muito, rapaz Joga muito, aqui é noturno, rapaz Noturno Ih, acabou Ah, essa barrinha aqui, ó, acaba Tem limite, tem limite Cara, que poder maneiro, mano Olha só Jogou maneiro Epa, fez barulho, fez barulho Calma, toma Opa, opa Não pega, não pega ninguém Ah, compou de nem Não pega ninguém, não pega ninguém Não pega ninguém Opa Cara, é mó divertido Opa, opa Não pega, pega ali por trás, ó Epa, foi não Opa, epa O cara, ele tem o poder tipo do noturno De, de teleportar E também tem um soco sinistro, mano Ó, ó o soco no cara Toma Sabe o que que ele parece também Ó Ele parece também com o Jumper Já viu o filme do Jumper? Irado o filme do Jumper Só que ele parece mais com o noturno Porque o noturno que quando teleporta Que deixa esse rastro roxo O Jumper não deixa tão roxo assim, não Ó, ó Ih, tá, aí, tá Opa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Opa Estou fazendo merda aqui agora Bate, bate, bate Ai Toma, atira Ai, ai, morreu Vai, morreu Viu, a mira A mira tá de mim Toma, também Olha o soco desse cara, maluco Bom, hein Cadê? Ah, estão me esperando Então vem Vem em mim, vem Ó, aqui, ó Vem, vem Vem, vem Opa Caralho Teleportei pra parede Dei de caralho na parede Vem, vem Hum, tô muito desviada Que desviada Ué, e agora? Ó, toma Hum, aqui, rapaz Ah Ah Bom, rapaz, o negócio Cara, esse poder Se eu tivesse pra escolher Os poderes Eu ia escolher A super velocidade O primeiro poder Mas aí Eu acho que o segundo poder Ia ser um teleporte Imagina Se eu tivesse poder Teleporte Uh E agora? Ó, é pra dar um Ah Fazer isso aqui também Ih, não deu Não deu certo Fiz merda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa Opa Toma, toma Opa Pegar pra trás Toma Oi Caraca, quase que me deu um tiro Pegar ele Toma, toma Opa Ah, ui Tem um cara aqui, nem vi Nem vi esse cara aqui Morreu também Opa Já deu ruim Pega por trás, rapaz Pega por trás Pega por trás Vamos ver, vamos ver Vamos ver Agilidade, agilidade Eita Arranquei a porta do lugar Com soco Tá me esperando Olha esse aqui Eita Cadê ele agora O que é que eu faço Opa 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 Toma, toma Toma Joga muito Joga muito Joga muito Esse cara não são padres pra mim não Cara, me amarrei no jogo Me amarrei Esse aqui é só beta Não tem todas as fases ainda não Quando sair todas as fases Eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, tem um machadinho aqui que eu acho que eu posso pegar Pressione Ó, ó Toma, toma, toma Eu quase quebrei a parede, olha Toma, toma, toma Venha Venha de mim Venha, venha 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 de mim Venha de mim Toma Ih, opa Especial Ficou tudo em câmera lenta Ih, voltou normal Toma Vem em mim, parceiro Mata todo mundo, filho Ah Aí Todo mundo Esse barulho Ai, caralho Tava dando soco na parede Toma também aqui, ó Toma Opa Oi, desviou Oi, desviou Oi, desviou Oi, desviou Oi, desviou Oi, desviou 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 Não pega ninguém Você pega cocô de neném Vocês não pegam ninguém Só pega cocô de neném Opa 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 Desculpa Sorry, baby Caralho, que poder irado Olha, tem um carinha aqui, ó Mano, me amarrei no jogo Me amarrei no jogo Toma Pega por trás Na cabeça Pum Ó, ó Escondido aqui Ó Com calma Com calma A gente é noturno, rapaz Com calma A gente faz o que a gente quiser Madeirada na cabeça Toma, toma Corre Toma, toma Opa Opa Toma Vem Pode vir todo mundo Vem todo Ó Ó Toma Toma Opa, opa Toma Acho que manda aqui, ó Toma Rapaz Quem manda aqui? Quem manda aqui? Ó, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo É... Ativa o sininho das notificações Isso que ela tá falando ali, ó Eu sei, rapaz Fala em inglês, rapaz Não, é sério Ela tá hackeando Pra poder abrir o elevador Ops Pode vir Vem todo mundo Vem Vem Tocou o alarme Vem que eu mato Eu morri Como assim, mano? Eu sou noturno Como que eu morri? Tô pior que o Pietro Lá do Dos Vingadores Tá maluco Não me viu chegando Vamo de novo Vamo de novo Vamo de novo A gente é brasileira Não desiste não Vem, vem Toma, toma Vamo morrer mais não Toma, toma Opa Toma Opa Quebrei tudo Vem Toma Opa Não Tô ficando bolado Tô ficando irritado Tô ficando irritado Tô ficando irritado Tô ficando irritado Toma Que é mutante, rapaz Toma Opa Toma também Toma Vem Vem em mim Vem em mim Vem também Vem em mim Vem aqui Vem 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 Ai 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 Fui o caminhamento Ainda bem Eu ia morrer Cadê Cadê Hum Tem mais um Tem mais um Toma Opa Opa Toma 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 Vamos pro elevador Ah Moleque Bom Tu viu Eita Morri de novo Caraca Esses malucos Tão pegando pesado Ah não Vou atrair ele Eu vou atrair Eu vou atrair eles Pra porta Pra dar uma portada Toma 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 Ui Toma Ui Toma Ui Toma É muito rápido Muito rápido Ui Toma 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 Quem manda aqui Quem manda aqui Quem manda aqui Que é o chefe do teleporte Rapa Ui Ui Esse cara Tá com a arma mais forte Atravessou o vidro Atravessou o vidro Câmera lenta Câmera lenta Ó Foi câmera lenta Rapa Aqui é noturno com flash A gente veio o mundo em câmera lenta Vou pegar esse Vou pegar esse pelas costas E já vou pular no outro ali Ó Pum Pum Pá Pum Pá Tem um monte de cara aqui Ui Quebrou a parede Com um tiro Pum Venha Pode vir todo mundo Vem todo mundo junto Que é mutando Que é noturno Pode vir todo mundo junto Aqui ó Faz a festa Ó Ui Ai Tá Eu já sei Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Eu sei que você tá falando isso Tá bom Já deixei o like Você já deixou o like Não já? Isso aí Tá bom Deixei Vambora Olha a mulherinha chata Maluco Quase que eu quebrei Quase que os malucos Atrás de mim Atrair eles Pegar aqui ó Feio Feio Toma Caralho Que tiro foi esse rapá Tirozão de doze na fuça Ó Tem um bolo de cara aqui Vou pular em cima desse escada tudo Pra mostrar Mostrar quem manda Ó Um Pula no meio Um Dois Três E Pá 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 Ai Acabou O negócio De teleportar Que vacilo Vamos de novo Vou por cima agora Ai Tá difícil Opa Não Agora Agora a gente vai Muito baixo Que merda Toma Caralho Também sou muito idiota Tô indo no meio dos caras Não tem como Todo mundo atira junto Não tem como fazer nada Vamos de novo Não Por baixo agora Pô Também vou derrubando tudo Vou quebrar Vou quebrar tudo agora Quebrar Quebrar tudo Quebrar 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 Pô Não consigo quebrar Porra Quebra 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 Aí os caras vão vir Pegar um por um Vou enganar eles Pegar um pouquinho aqui Toma 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 Venha Venha em mim Venha 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 em mim Ai Toma Toma Caraca Tu viu tudo esses caras Ó Quebra A parede também Venha Ó Ó Ó Venha 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 em mim Cadê Cadê Não tem ninguém mais não Não tem não Ah ah Pensei filho É um idiota Epa Me viu Me viu Vem 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 tirar a satisfação Vem cá Vem 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 Chega mais Parceiro Tem um cara morto aqui Ó Vem Vem Ui Quase que eu fui Toma Toma Pega por trás mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Passei de fase Aleluia Passei Passei de fase Opa Toma cuidado Que eu não quero morrer mais não Morri muito já Quebra tudo Pá Ih ó Ih Ih E ali Tem um tridente agora Ó Tridente droga com a main Filho Ó Tum Tum Dá pra teleportar E jogar o tridente junto Tá Agora eu não sei como que eu vou passar aqui Será que eu tenho que tentar pular ali? Eu acho que não meu teleporte não vai lá do outro lado Muito improvável Só que eu não sei o que eu tenho que fazer Talvez Vou tentar jogar a lança nisso Pra ver se a lança vai fazer algum Sei lá Alguma coisa Lança não é Tridente Tentar jogar o tridente do Aquaman pra ver Aquaman Vamos jogar Não é que foi? Opa Opa É claro que eu vou pegar ela de novo Porque eu achei ela muito maneira Opa Toma Dá minha Meu tridente Olha Olha o que eu vou fazer agora Vou mandar o tridente pela porta E vou matar todo mundo Matou cara Se liga Vou fazer Vou matar Vou matar esses três aqui de vez Ó Com o tridente Fico olhando Não Não foi Não Vamos tentar de novo Puta O que eu fiz? Matei um ali Eu não consegui matar todo mundo não Vamos Ó Cheio de tridente Toma Toma Ó Os caras Os caras aqui estão Enfileiradinho aqui ó Enfilinha Vou teleportar Vou me teleportar Pela porta E vou matar Todos eles juntos Ó Isso aqui é pra vocês hein Se eu conseguir matar os quatro aqui juntos Você que tá aí se inscreve no canal hein Ó Um Dois Uh Depois dessa Acabou Ó Os quatro igual palitinho Igual churrasquinho aqui ó Enfileiradinho Quem sabe sabe Quem sabe faz ao vivo Toma lá ó Os dois de novo ali Viu, viu, viu Joga muito Joga muito Toma Ai Ficou se achando Falta de humildade Falta de humildade Morreu Morreu Conseguimos passar aqui Agora vamos Para a proposta Próxima fase Ih É o chafão Toma Oh cara Matamos o chafão Eu acho que era o chafão Não, não Era o chafão Porque tem mais fase aqui ó Tem alguma coisa para fazer aqui ó Aperta E Downloading Find the data terminal Incompleto Show Show de bola Bom pessoal Passamos essa primeira fase aqui então Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui no vídeo Aqui embaixo Se inscreva no canal Se essa for a sua primeira vez por aqui Comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo aqui Desse jogo E se você quiser ver mais jogos aqui no canal Comenta aí os jogos Que você quer ver Quer ver Quer me ver jogando aqui no canal E compartilha esse vídeo Para todos os seus amigos e amigas Que curtem gameplays E jogos de super heróis Beleza É isso aí então pessoal Muito obrigado mesmo Vocês estão me ajudando demais Rumo aos 100 mil inscritos E nos vemos na próxima 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 Obrigado.